Róki, da Eslovânia. Obrigado pela pergunta. Bem, eu jogava futebol há 16 anos. Eu comecei no Cruzeiro, no Brasil. E o meu último jogo foi no Fluminense. Aqui no FC Barcelona, eu jogava três temporada. E uma temporada muito especial. Eu ganhei duas Ligas e uma Champions League. Meu amigo Madu, obrigado pela pergunta. O meu melhor momento na minha carreira foi duas vezes. Quando eu ganhei a World Cup, em 2002, com o Brasil. E quando eu ganhei o ganho de ganhar na final da Champions League, no FC Barcelona contra o Arsenal. Jair, obrigado pela pergunta. Bem, quando eu ganhei o ganho de ganhar na final da Champions League, em 2006. eu não sei como eu posso descrever os sentimentos sobre a situação. Mas foi um momento muito especial para mim, para o clube e para a minha família. que eu ganhei o ganho de ganhar na final da Champions League. Obrigado pela pergunta. Olá, Aras. Obrigado pela pergunta. O melhor jogador de todo o tempo. É difícil escolher apenas um jogador. Nós temos muitos jogadores muito bons na história do futebol. mas, respondendo a sua pergunta. Pelé e Messi. A relação com o jogo é o que o jogo é o que? O que é o jogo é o jogo? O que é o jogo é o jogo? Obrigado pela pergunta, meu amigo. Bom, como uma equipe, sempre jogamos o futebol para que os fãs e os apoiadores gostem do jogo. É o nosso tipo de jogo. Na história, nós fizemos isso para agora e para sempre, e espero que vocês tenham gostado também. Olá, ONN! Obrigado pela pergunta, meu amigo. O meu lugar favorito para as férias é o Brasil, que é o melhor país para isso. Eu realmente amo o meu país, mas Barcelona também é uma cidade muito bonita para as férias, meu amigo. Olá, Sarat! Obrigado pela pergunta. Sim, estou aqui no Camp Nou como legenda Barça e embaçador. Eu trabalho para o clube neste momento. E, bem, esta manhã, estou falando com a comunidade Barça do Viber, com fãs e suportadores do clube. E esta tarde, eu vou jogar futebol e a few play-action tobacco. E tenha fãs, claro.